Fecha os olhos. Qual é o seu dom? É o que você faz melhor na sua vida? Resposta rápida agora. Comunicação. Pronto. Você vive de quê? Comunicação. Exatamente, velho. E você é realizado e bem-sucedido no que você faz? Muito. Então, una as duas coisas. As variáveis e siga o seu dom. Então, eu precisei ser insano e dei a sorte de acertar. E ele precisou estudar as variáveis e ter a consciência. Agora, se você tem o dom e você tem o estudo dessas variáveis, não tem como dar errado algo na sua vida. Isso é muito louco. Quando eu falo, eu fico arrepiado. Olha só, cara, eu sou um cara extremamente sensível para as coisas. Eu lembro de ser sensitivo, porque o Gabriel namora uma menina e eu falo para a mãe da menina, mãe, ela é muito sensitiva. Nossa, meu Deus, não me manda por trás dessa menina em casa. Dá licença. Aí, não, ela é muito sensível. Então, assim, seja sensível mesmo. E você entender o seu dom, quando eu digo assim, isso não tem erro. Quando eu chego nas minhas palestras e falo assim, quando eu finalizo minhas palestras, eu falo, olha só, feche os seus olhos nesse segundo, e pergunte para você mesmo qual é o seu dom. Até hoje, de todas as palestras que eu dei na minha vida, para mais de mil palestras, não teve um que tenha falado algo que ele tenha sido o contrário de algo que ele vivia ou que ele quisesse viver. Que fosse algo que fosse especializado. Se você fechar os olhos e não identificar o seu dom, você está com um problema sério chamado autoestima. Autoestima. Exatamente. Aí você vai ter que buscar o autoconhecimento e entender por que a sua autoestima está tão baixa. Com quem você anda convivendo para baixar a sua autoestima? Ou o que você enxerga dentro de você que você não consegue ver? Cuidado! A autoestima pode ser o seu pior inimigo. Porque eu conheço pessoas que têm qualidades excelentes e não conseguem identificar pela mais pura autoestima. E se você não tem autoestima, você não cresce na vida. Porque você não acredita em você. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Exatamente. Isso é louco, né? Isso é louco. Eu e o Gabi estávamos conversando ontem, falando sobre... Tem uma frase que é muito legal que fala assim, você convive com cinco pessoas. Você é a sexta pessoa. Se você convive com essas pessoas a todo momento, você cria uma personalidade muito próxima àquelas pessoas. Porque você convive com elas a todo momento. O convívio traz isso. Então você vai ser a sexta... O sexto adjetivo ou o sexto defeito relacionado à sua personalidade. Se você anda com cinco mau caráteres, o sexto mau caráter vai ser você. Se você anda com quatro, cinco trabalhadores, cinco caras que dão sangue para a vida dele por trabalho, pela família, você vai ser um cara que vai dar o sangue para o seu trabalho e vai dar o sangue pela sua família. Então passe a entender isso, porque as pessoas colocam vendas nos olhos e não enxergam isso. Então as pessoas com quem você anda também influenciam diretamente na sua vida. De forma positiva ou de forma negativa. Você tem o livre-arbítrio de escolher ou não. E muita gente escolhe o caminho errado, sabendo que está fazendo uma coisa errada.